No episódio do Divina Receita desta semana, iremos aprender a preparar um delicioso bolo gelado de leite ninho com abacaxi e coco. A chefe Andresa volta ao programa para nos mostrar o passo a passo. Olha que bonito, boa, é a vontade. Vontade eu tô de comer. E o abacaxi ele dá uma quebrada também no doce, né? Você não pode perder. É nesta terça, às 9h05 da noite, na Sertão TV. Esta é uma parceria com a TV Evangelizar.